Os senhores acompanham aí? ...do plenário do Senado Federal, às 13h33min, hora de Brasília. 75 senadores já votaram, não sei se é agora. Os senadores estão votando no painel eletrônico do Senado. Estão votando... ...o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. 78 senadores já marcaram o voto. 13h33min, hora de Brasília. A votação no plenário do Senado Federal. Há uma grande expectativa aqui em Brasília. Dentro de alguns instantes, teremos o resultado da votação aqui no Senado Federal. 80, faltando um, né? 80 senadores marcaram, já votaram. Dos 81 senadores. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, vai pronunciar. E temos, portanto, 13h34min, 81 senadores votaram. Vamos ao resultado. Está aprovado o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. 61 votos, sim, 20... Essa é a votação principal que condena a presidente ao afastamento do cargo em definitivo. As 13h35min, é proclamado o resultado do julgamento do impeachment no Senado Federal. Por 61 votos contra 20, está aprovado o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Ela será comunicada dentro de mais alguns instantes deste resultado. ela que está no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. E depois disso, Heraldo, será convocado a uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para dar posse ao vice-presidente da República, Michel Temer. Aí estão as manifestações no plenário. O presidente do Supremo que preside a sessão vai falar. Vamos reiniciar os trabalhos e, por gentileza, tomem os seus lugares, por favor. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram, sim, 61 senadores. Votaram, não, 20 senadores. Vamos passar agora, peço à Secretaria-Geral que coloque novamente o quesito no painel eletrônico. inabilitação para a função pública por oito anos. Assim, enunciado, entre aspas, ficando em consequência inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito anos. vamos aos encaminhados, dois contra e dois a favor. Boa noite.